Fala galera, tudo bem? Vamos a nossa aula de português de hoje? Então vamos lá, hoje é sexta-feira. Você já abriu seu livro ângulo na página 20. O tema de hoje é uma casa muito engraçada. Todo mundo conhece essa música, né? Já imaginou uma casa sem teto, sem paredes e sem chão? Será que seria possível ter uma casa assim, sem teto, sem paredes, sem chão? Uma casa? Difícil, né? Então vamos lá, eu vou ler a letra da música, tá? Ó, acompanhe a leitura da letra da canção com a professora. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinheco não tinha li. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, no número zero. Quem escreveu essa música foi Vinícius de Moraes, ó. Vinícius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1980. Ele é o autor de uma famosa canção chamada Garota de Ipanema. Além de músico, foi poeta. Começou a criar poemas para crianças a pedido dos seus filhos, Susana e Pedro. A famosa casa da rua dos bobos está em seu livro infantil A Arca de Noé, cujos poemas foram musicados. Então, ó, Vinícius de Moraes, ele era um cantor, compositor, poeta muito famoso. Então, ele tem, né, já uma música que é bem famosa, que é Garota de Ipanema, e A Casa, tá? A Casa, a rua dos bobos. Agora vamos lá, trocar ideias. Pelo que diz a letra da canção, o que faltava na casa? O que estava faltando na casa? Na casa estava faltando teto, parede, né? Chão, não é isso? Penico. De acordo com a letra da canção, por que ninguém podia dormir na rede? Porque não tinha parede. Qual era o endereço da casa? Rua dos bobos. Número zero. Em sua opinião, existe uma casa assim? Você acha que existe uma casa assim? Aí é com você. Você vai ver, tá? Vai conversar aí com o papai e com a mamãe. Agora vamos para a atividade. Página 22. Localize na letra da canção as palavras que rimam e pinte cada par de palavras com a mesma cor. Lembram da nossa aula de segunda-feira, que nós trabalhamos rimas? De terça-feira, que nós trabalhamos rimas, que foi do picolé? Tem picolé, seu José. Então, os pares de rimas, vocês vão pintar da mesma cor. Vocês vão voltar na letra da música, vão procurar os pares de rima para pintar da mesma cor. Por exemplo, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Então, engraçada com nada. Vocês vão escolher uma cor e pintar. Engraçada e nada. As duas da mesma cor. Aí, vocês vão trocar de lápis de cor para achar outro par de rima. Entenderam? Vamos lá. Então, no número dois é assim. A letra C, quando se junta ao H, muda de som. Então, vamos lembrar aqui. A gente sabe que a letra H é a única letra do alfabeto que não tem som. Ela sempre vai ter o som da vogal que estiver do lado dela. Por exemplo, na palavra homem, do lado da letra H tem a letra O. Então, ela vai ficar com o som da letra O. Homem. Não é isso? As duas letras juntas formam, então a letra C com a letra H, formam esse som. Então, ó, X, X, tá? Acrescente o H depois do C nas palavras e forme outras novas palavras. Então, vamos lá. Na letra A, já é escrito CÃO. CÃO. Então, nós vamos colocar a letra H depois da letra C. Qual é a palavra que vai se formar? Vai se formar a palavra CHÃO. Na letra B, CAVE. Vamos colocar a letra H depois da letra C. Formou a palavra CHAVE. Ok? Pra entender melhor, vocês vão assistir um videozinho agora. Depois do vídeo, vocês podem fazer a atividade do número 2, ok? Eu vi o CHÁVE. Eu vi o CHÁVE. Eu vi o CHÉVE. Eu vi o SIM. Eu vi o CHÓVE. Eu vi o CHÚVE. Chá, xé, xí, xó, xú Chá tem no chapéu, chá tem na bolacha Chá tem na bolacha, ao lado do chapéu Eu vi o chá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chê tem no lanche, chê tem no recheio Chê tem no lanche, cheio de recheio Eu vi o chá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chá tem no chinelo, chá tem no chinês Chá tem no chinês, andando de chinelo Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chô tem no cachorro, chô tem na cachoeira Chô tem no cachorro, ao lado da cachoeira Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chô tem no chuchu, chô tem na chuva Chô tem na chuva, caindo no chuchu Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chá tem no chapéu, chá tem na bolacha Chá tem na bolacha, ao lado do chapéu Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chê tem no lanche, chê tem no receio Chê tem no lanche, cheio de receio Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chê tem no chinelo, chê tem no chinês Chê tem no chinês, andando de chinelo Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chá tem no cachorro, chá tem na cachoeira Chá tem no cachorro, ao lado da cachoeira Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Chutem no chuchu, chutem na chuva Chutem na chuva, caindo no chuchu Eu vi o xá, eu vi o xé Eu vi o xim, eu vi o xó, eu vi o xú Chá, xé, xí, xó, xú Agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos para o número 3 Junte o CH e as vogais e forme sílabas Depois escreva uma palavra com a sílaba no início, no meio ou no final dessa palavra Veja os exemplos Então vocês vão juntar o CH com as vogais A gente juntou o CH com a vogal O, formou xô Então vocês vão escrever palavrinhas que tem a sílaba xó Uma palavra, tá? Com a sílaba xó Pode ser no meio, pode ser no início ou no final da palavra Cachorro, chocolate, ok? Agora CH com A Chá, chave, tá? CH com E Ché, lanche, lancheira, cheiro, ok? CH com I, forma xí Já está a palavra aí, chinelo E CH com U, forma xú Aí vocês vão ver uma palavrinha com a sílaba xú, tá? Chuchu, chupeta Aí é com vocês Número 4 Complete as palavras com as sílabas que faltam Então vocês vão completar A palavra chapéu A palavra chuveiro Chupeta Chocalho Chuchu E chocolate Página 23 Desenhe um objeto da sua casa que lembre uma forma geométrica Depois escreva o nome dela Então vocês vão pegar um objeto na casa de vocês que lembre qualquer forma geométrica Quadrado, triângulo, retângulo, círculo Eu peguei um aqui que lembra um retângulo É o meu porta-retrato, ó Estão vendo? Lembra um retângulo, ó Ok? Depois o número 2 Desembaralhe as letras de cada quadro E forme as palavras que nomeiam as figuras Então as figuras são Cachorro, borracha, mochila e concha As letras estão embaralhadas Vocês vão desembaralhar e formar as palavras Ok? Um beijo e até a correção